Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindos à Escola de Pipeiros. O meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia. E hoje a gente tem um tutorial da hora pra fazer. A gente tá numa fase aí que eu já falei que é de uma coisa meio nostálgica, bacana. Um flashback dos anos 80, 90, 2000. Então eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu separei aqui hoje pra gente fazer junto. Vamos bater um papo e a gente vai trabalhar junto hoje. E vai falar sobre essa pegada louca que a gente fazia muito quando a gente era moleque, adolescente. Eu mais na parte da adolescência, quando eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro, eu fazia bastante. Então eu vou mostrar exatamente como eu fazia. Aí ó, como vocês podem ver, separei o material e tem uma lata ali. Então hoje vocês vão aprender a preparar uma lata, tá? Pra gente poder enrolar linha, pra gente soltar pipa. Então antigamente eu usava essas latas, essa daqui já quando eu tava trabalhando e tal. Então topzera demais, demais, demais. Então antes da gente começar o vídeo de hoje, já dá aquele tenteio nervoso, dá um like, dá aquele puxão, já se inscreve no canal. E vem comigo, vamos trocar uma ideia e vamos construir essa latinha aí. Então rapaziada, estamos aqui com uma latinha, certo? Latinha tradicional de tinta. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velho aí, eu usava bastante dessas latas de tinta. Porque eu já tinha condições de comprar mais linha, minha mão já conseguia segurar a lata. Então essa daqui era a lata top que a gente tinha na época, pra poder fazer a nossa lata. Hoje a gente tem a carretilha. Eu faz tempo que eu não uso lata. Eu meio que acostumei com a carretilha já, cara. Então a carretilha tem uma certa agilidade. Na hora de você enrolar é mais fácil e tem um monte de benefícios. Mas eu acho bacana a gente trazer. Tem gente que ainda gosta, tem gente que não tem acesso ao carretilha, não tem condições de comprar. E às vezes quer fazer um bagulho legal. Pô, eu tinha um amigo lá de Mogi das Cruzes, o Jaime. Ele tinha uma lata de linha, já fazia 10 anos, cara, que ele tinha uma lata. Do jeito que ele fazia quando era moleque e tudo mais. Então o que a gente vai precisar pra fazer essa lata aqui? A gente vai precisar de uma lata, certo? Aí, você escolhe uma do seu gosto. Nós vamos precisar de um pedaço de cabo de vassoura. A gente vai fazer a trava aqui dentro. A gente vai precisar de uma serrinha pra cortar esse cabo de vassoura. Nós vamos precisar de martelo. E vamos precisar aí de uma meia dúzia de prego. Tá? Preguinho, ó. E que mais? E a gente vai precisar de uma coisa que eu acho que é uma das invenções mais antigas do planeta, que é o abridor de latas. Esse daqui vai ajudar bastante. Se você precisar fazer isso que a gente vai fazer aqui, vai ajudar bastante. Tem gente que nem usava isso. Do jeito que tava a lata aqui, a gente já fazia. Então, vou mostrar pra vocês como pode ser feito e como a gente vai fazer nessa daqui, tá certo? Então aqui a gente vai começar, mano, tirando esse aro aqui, ó. Que essas latas tem esse aro aqui. Então você pode pegar aí. Isso aqui, ele é rebitado na lata. Pessoal, toma um pouco de cuidado. Você pega um alicate aqui, você vai balançando aqui, ó. Até esse daqui sair. Ó, tá vendo, ó. Eu enfiro ele aqui, ó. O alicate, ó. Tá mexendo aqui, ó. Ele solta, tá vendo? Porque esse aqui, ele é furado na lata. Ele é meio que rebitado aqui na lata. Aí depois você só vem aqui, ó, dá umas... Pra desimportar isso aqui. Já era. Hoje vocês vão se tá o carro da Ultra H. Esse daqui a pouco passa o cara do ovo. Tá certo? E aí é o seguinte. Então aqui a gente tá pela salada. A minha mão, antigamente, ela segurava aqui. Só que ela cansava. Então o que a gente fazia? Colocava uma trava aqui por dentro. Pra gente poder segurar. Você tinha dois jeitos de fazer isso daqui. Você podia pegar aqui o abridor de lata. E cortar toda essa lateral aqui da lata. Certo? Como a gente vai fazer aqui. Ou você poderia deixar ela desse jeito aqui com o aro dela. Que a mantém aqui em cima mais forte. Então conforme você vai enrolando a linha. Isso aqui não acerta. Mas mesmo assim, a gente cortava o cabo. E colocava o cabo aqui por dentro. Mesmo com o aro aqui. Tá? Então você tinha as duas formas. Então como quem tem gente que não viu. Não sabe como que faz pra tirar o aro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Sem o aro aqui. Então você vai pegar aqui o seu abridor de lata. E você vai vir aqui ó. Mano, isso aqui qualquer pessoa consegue fazer, cara. Tranquilo. Aí tá vendo? A gente arrancou o aro fora. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir num lugar, numa muretinha. E a gente tem que rebater essa lata todinha aqui. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Então aqui você vai vir aqui ó. Você vai rebater pra dentro aqui ó. Tá vendo? Aí o que que a gente vai fazer ó. Você vai pegar o seu cabo de vassoura. Certo? E você vai medir aqui ó. Você encosta ele aqui ó. Dá uma raspada nele pra você... Você encosta ele aqui e marca aonde que a gente vai cortar ele. Tá? Então a gente vai cortar esse pedaço aqui. Pra gente poder encaixar. Aí agora esse daqui ó. Ele vai vir aonde? Ele vai vir aqui dentro. Então lembra aqueles furinhos que tinha aqui ó. A gente meio que vai aproveitar. Já vai colocar na mesma direção. Tá? Então vai ficar assim. Aí você colocou. A gente vai pregar isso daqui. Como que a gente vai pregar aqui? Arruma aqui certinho. Onde você vai querer colocar a madeira. E pega um preguinha. E vamos prender aqui. Aí rapaziada. Eu vim aqui pra dentro da oficina do ateliê. Porque fica mais fácil pra gente mostrar o que a gente vai fazer agora. Então ó. Mostrando pra vocês. Só dando umas dicas. Na hora que eu bate ali com o martelo. A gente bate. A gente rebate a lata aqui. Por quê? Porque aí você pode passar o dedo aqui ó. E não vai acontecer de você cortar. Entendeu? Então por isso que a gente rebate. Porque fica lá. A lata fica levantada. Então você rebate toda a lata. Pra não acontecer de você se machucar. Aí a gente coloca aqui a madeira. Por quê? Porque na hora de você segurar ó. Você consegue segurar aqui mais fácil. Em vez de você pegar aqui na minha mão. Consegue segurar a lata. Mas tem gente que não consegue. Então o que você faz? Você coloca aqui. Pra você poder enrolar aqui numa boa. Entendeu? Então ela fica mais fácil. Fica mais leve. E você acaba tirando um peso aqui. Mas como eu falei. Se você não quiser tirar o aro. Não tem problema. Você deixa o aro. Você coloca aqui a madeira. Você vê mais ou menos a medida. E você coloca a madeira por baixo do aro. Tá bom? Também dá pra você fazer. Aí. Supostamente pra qualquer pessoa normal. Pra qualquer ser humano normal. Essa lata aqui estaria pronta. Mas não é bem assim. Por quê? Porque naquela época. Como eu já falei pra vocês. Nós tínhamos uma coisa. Que assim. Tudo que a gente ia fazer relacionado a pipa. Era um preparo. Tudo tinha um ritual. Tudo tinha. Era uma outra pegada. Então não era simplesmente fazer a sua lata. Você ia sair na rua. Você tinha que meio que ostentar. Que nem hoje. A gente sai na rua com uma carretilha. Top. Com um monte de linha enrolada. E o caramba. Não era diferente daquela época. Então você tinha uma lata grande. Com uma. Né. Com uma quantidade de linha legal. E fora isso. A gente decorava nossas latas. Então a lata não era só assim. Ah. Tá agora. Tá aqui. Tá pronto. Já era. Não mano. A gente tinha uma mania de comprar fitas. Eu tenho aqui uma. Uma prata. Que tem uma fita isolante. Então a gente usava isso daqui. Pra fazer. Pra dar características às nossas latas. Então que nem aqui. A parte do fundo. Geralmente a gente comprava um adesivo da hora. Entendeu. Naquela época vendia muito adesivo. Hoje em dia. Até pra você achar adesivo. É difícil mano. Então você comprava um adesivo da hora. Ou então você fabricava o seu próprio adesivo. Em casa. Com um papel contact. Então existiam várias maneiras. E tinha algumas coisas que a gente fazia. Pra deixar a lata mais protegida. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. A primeira de todas. Tá. E depois a gente vai decorar essa lata aqui. Então a primeira coisa que a gente fazia aqui. Eu pegava o fio isolante. Tá vendo aqui a borda da lata. Talvez aqui é ferro. Conforme você ficava batendo a lata no chão e tudo. Acontecia o que? Às vezes a linha. Puf. Batia aqui e cortava. Então o que a gente fazia. Já protegia a lata aqui. A gente colocava o fio isolante. A gente colocava aqui ó. Metade pra dentro. Metade pra fora. Ia rodando aqui na lata. Na lata toda. E não era de qualquer jeito não. Era uniforme. Tinha que ficar top. Tinha que ficar bonito. Não podia ficar uma coisa feita de qualquer jeito não. Serviço de porco não. Então a gente dava aquela... Esse negócio de querer personalizar. Hoje a gente vê as carretilhas personalizadas. Não é muito diferente daquela época. Então você fez aqui ó. Aí chegou numa parte aqui. Você vem aqui e corta a fita. Tá? Cortou aí. Cortei aqui ó. Aí você vem aqui e continua esticando ela. Aí essa parte aqui de dentro ó. A gente vem aqui ó. E dobra aqui ó. Entendeu? Dobre aqui ó. E cola. Tá certo? Aí ela fica mano. Já tá ligado? Já virou outra lata ó. Já fez aqui ó. Já deu um tá na lata. Certo? Aí a gente fazia isso dos dois lados. Tempo. Às vezes você conseguiu uma lata da hora. E aí você conseguia ficar duas, três temporadas com a lata. Então você só reformava ela. Entendeu? Então tinha esse lance aí cara. Era da hora mano. Tipo você tirava um dia. Um pouquinho antes de começar as férias. Só pra preparar a sua lata. A sua linha. Seus bagulho. Tudo aquilo que você ia usar na pipa. Tá vendo? Agora aqui a gente vem aqui ó. E dobra pra dentro aqui ó. Então tudo que você ia usar durante a temporada. A sua tesoura. As sacolas. Tudo aquilo que você separou. Que você usa. Você vai separar. Já pra ficar próximo. Pra ficar perto. Pra ficar fácil. Entendeu? Aí aqui. A gente fez aqui. Tá certo. A gente pegava. Se a gente pegava o papel contact. Enrolava. Se a gente pegava papel de pão. Enrolava. Se a gente colocava o adesivo. Se a gente ainda que lixava isso daqui. E pintava com spray. Cada um do seu jeito. Eu tenho aqui uma fita prateada. Então o que eu vou fazer? Vou colocar essa fita aqui. Vou fazer um desenho aqui. Tá vendo? Já dá uma outra cara pra lá. Já vai ficando diferente. Aí eu vou pegar aqui a fita preta. E vamos fazer mais um serviço aqui. Então essas duas partes aqui. É as partes que vão aparecer. Aqui no meio. Se você quiser colocar. Você pode colocar. Eu não vou colocar. Porque aqui no meio vai a linha. Tá? Então se você quiser pôr. Aí fica a seu critério. Fica do seu jeito. Você ainda pode pensar na possibilidade de catar aqui. Ó. Pra fazer uma faixinha. Pra ficar da hora. Tipo tudo. Ó. Eu tô mostrando pra vocês. Por quê? Porque é só pra vocês terem ideia. Tá? Do que vocês podem fazer. Quem quiser fazer sua lata. Pra deixar aí. Pra relembrar aqueles velhos bons tempos. Né? Aquela resenha antiga que a gente fazia. E tal. Com os amigos. Né? Dia de fazer lata. Todo mundo sentava na calçada. Um trazia o martelo. Outro trazia o prego. O outro trazia o cabo de vassoura. Velho da mãe. Isso quando a gente pegava. Sem a mente saber. Né? Já ficou. Outra lata. Tá vendo? Já ficou. Outro nível de lata. Já não é mais uma lata qualquer. Você tipo. Querendo ou não. Mano. Você já. Botou sua vibe aqui. Tá ligado? Então você já vai ver. De uma outra maneira. Você já vai ter um. Um certo. Apego com a lata. Se é que isso existe. Né mano? Antigamente nós tinha esse lance mesmo. E aqui ó. Você pode botar um adesivão da hora. Entendeu? Você pode. Sei lá. A gente colocava várias coisas aqui. Fechava aqui tudo de preto. Aí vai de cada um. Porque isso aqui ainda servia de batuquinho. Ainda. Quando a gente tava com a pipa no alto da parada. A gente tava com a pipa. Tá certo? Então agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos enrolar. Tem uma linha. Então agora aqui que a nossa lata tá pronta. Ficou top hein mano. Aí show de bola. A pinta dourada aqui deu um destaque na lata. Então agora que ela tá pronta. O que que nós vamos fazer mano? Vamos enrolar a linha. Que aí era outra. Outro BO né mano. Porque a gente catava aí. Hoje vende o carretel assim ó. Com seis. Esse aqui tem cinco mil. Seis mil metros. Hoje vende assim. Antigamente não vendia mano. Antigamente era carretel dos grandes só. Então você já sabia que em algum momento a sua linha ia ter um nó. Já começava por aí. Já era o que todo mundo já ficava brabo. Porque ninguém gostava de dar nó na linha. Isso já vem desde a época da época do boi da bomba. Então ninguém queria ficar com o negócio de dar nó na linha. Isso já era muito ruim. E essas linhas de hoje. Pra mim essas linhas aqui tudo fracas. Isso aqui é a linha 10 corrente. Mas eu acho muito fraca essas linhas cara. Eu não sei se é porque eu tô acostumado a soltar com linhas mais fortes. Com linha 4 por exemplo. Mas eu acho muito fraquinha. Então ó. A gente vai aqui. Vamos ver o tempo que vai demorar isso aqui. Vou tentar enrolar aqui uns mil metros. Mil e quinhentos metros. Mas a gente chegava a colocar aqui. É. Sem 10. Entendeu? Colocava aqui 3 mil jardas. De linha. Mas o bagulho não era rápido não. O bagulho demorava pra caramba. Porque tinha o lance. Não era só enrolar. Você enrolava. E você vinha arrumando a linha. Então você parava aqui. Arrumava. Não ia enrolar de qualquer jeito. Porque a linha tinha que caber. Então pra caber a linha. Você já tinha que começar o bagulho direito. Entendeu? Eu já tinha que enrolar o bagulho da maneira correta. Rapaz. Rapaz. Eu enrolei quase mil aqui já. Nem um nó na linha. Isso é bom. Isso é bom. Porque antigamente não tinha como você enrolar mil. Na década de 80. Afinal de 80. E 90. Até o começo de 2000. Quando começou a sair os carretéis de mil jardas. Não tinha como você enrolar mil jardas de linha. Mil metros de linha. Sem que a linha viesse com um nó. Então porque não existiam tubos maiores do que 500, 457 metros e 500 jardas. Entendeu? Então não existia. Então você comprava a caixa. E a caixa. Eu vou deixar aqui a foto. Pra quem não conhece. Eu vou te comprar uma caixa dessa daí. E a gente vinha enrolando aqui. Então não tinha como. Toda vez que ia trocar o carretel. Tinha que dar um nó. Fora que de vez em quando ainda vinha no meio dos carretéis. Um nó de fábrica. Tinha um rapaz aqui na Vila. Onde que eu morava. O nome dele. Se eu não me engano. Acho que era a Juca. Ele soltava pipa bem. É tipo aquele cara que a gente parava pra assistir ele soltar pipa. Porque era legal ver ele tirar ré. O cara era bom. Tinha uma dinâmica legal na época já. Se eu não me engano. Ele quando ele estava enrolando a linha. Não lembro se é ele mesmo. Mas quando ele estava enrolando aqui. Vamos supor. Pegou um carretel de 500. Estou enrolando. Aí no meio de carretel de 500. Vem um nó. Ele tirava toda aquela linha que ele enrolou. Dava pro moleque menor. E mandava comprar outro carretel. Então se o carretel viesse com um nó na parte dos 500 metros. Mais do que o nó normal que ele já tinha que dar. Ele tirava fora. Porque ele soltava pipa grande. Com rabiolão. Então quanto maior a rabiola da pipa. Mais força a pipa pega. E aí ele não gostava de nó não. E geralmente a gente viu ele perder muita pipa. Na hora que passava o nó dos 500 metros. Puf. Estourava a linha. Não aguentava. Então isso acontecia bastante. Então era uma coisa muito chata que acontecia naquela época. Que hoje a gente não. Você compra aqui um carretel de 6 mil jardas. Pode ser que venha nó. Pode ser que venha. Mas por enquanto. Já enrolei mais de mil aqui. E até agora. Tranquilo. E aí agora a gente vai preparar um pipão. Das antigas também. Pra gente usar essa lata aqui. Pra vocês realmente ficarem na nostalgia total. Então vou preparar um pipão da hora. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho um vídeo também. Depois a gente vai fazer a união dos dois. Soltar o pipão com o latão. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado demais. Demais desse vídeo de hoje. Da lata que a gente preparou. Show de bola. Bonitona. Toda personalizada. E comenta. Como que você fazia aí. Coloca nos comentários. Como que você fazia na tua lata. O que você fazia com a tua lata. Qual eram as latas que você mais curtia. Não tô falando da década de 70. Que era óleo lisa. Girassol. Esses negócios. Tô falando aqui mais recente já. Noventa. 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 Noventa e cinco. Dois mil. Que a gente já tinha acesso a papel contact. Fita adesiva. Fitas coloridas. O que você fazia? Você era daquele cara que também tinha o dia da lata. Que a gente todo mundo. Os moleques que soltavam junto. A gente ia pra rua. Cada um com a sua lata. Pra decorar a lata. Trocava as cores de fita e tal. Ou você era daqueles porra louca mesmo. Que já chegava e enrolava de qualquer jeito. E não tava nem aí se a lata tava boa. E não tava. E já era. Então coloca aí nos comentários pra gente saber. Beleza? Então tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. É pipa terapia.